Aprender inglês montando frases é mais fácil do que você imagina. Com algumas estruturas fixas e simples, é possível montar várias frases apenas substituindo por outras palavras ou informações pessoais. Nessa aula, isso vai ficar muito claro para você. Let's get started! Vamos começar! A palavra endereço, em inglês, é address. Repita comigo. Como se diz endereço em inglês? A frase meu endereço é, em inglês, Percebe que address termina com s, uma consoante, e is começa com som de vogal e uma vogal também. Então, em vez de você falar pausadamente, My address is, diga Repita comigo. Toda vez que uma palavra terminar em consoante e a próxima imediatamente depois começa com som de vogal, e coincidentemente vogal também, você terá um novo som. Ou seja, se você falar uma palavra isoladamente, você tem um som. Quando você junta ela com outra, você tem um novo som. Então, repita comigo. Como se diz em inglês, meu endereço é? É importante você repetir, porque repetindo, você garante que você vai melhorar o seu speaking, a sua fala. Então, vamos lá. Rua Vermelho, número 6. Em inglês é... Repita comigo. Então, como se diz em inglês, Rua Vermelho, número 6? 6 Red Street. Muito bem. E essa frase aqui, vamos juntar? Meu endereço é Rua Vermelho, número 6. Em inglês é... My address is 6 Red Street. My address is 6 Red Street. Repita comigo. My address is 6 Red Street. Feche os olhos e diga... My address is 6 Red Street. Só mais uma vez. My address is 6 Red Street. Muito bem. Então, como se diz em inglês, meu endereço é Rua Vermelho, número 6? Você lembra? My address is 6 Red Street. Perfeito. Londres, Inglaterra. Em inglês é... London, England. London, England. Repita comigo. London, England. Como se diz em inglês, Londres, Inglaterra? London, England. Perfeito. A frase... Meu endereço é Rua Vermelho, número 6, Londres, Inglaterra? Em inglês é... My address is 6 Red Street, London, England. My address is 6 Red Street, London, England. Percebe que London terminou com N, uma consoante, e England começou com uma vogal e som de vogal. Então, ao invés de você falar London, England, que esse é o som da palavra falada isoladamente mesmo, você vai juntar. Esse N com o E vai ficar London, England. London, In, In. Repita comigo. Nin. London, In. Só mais uma vez. London, In. Agora, as duas palavras. London, England. Tenho certeza que você conseguiu. É importante você repetir. Só assim você vai melhorar o seu speaking. Então, repita comigo mais uma vez toda a frase. My address is 6 Red Street, London, England. Muito bem. Então, como se diz em inglês... Meu endereço é... Rua Vermelho, número 6, Londres, Inglaterra. Vamos relembrar. My address is 6 Red Street, London, England. My address is 6 Red Street, London, England. Muito bem. Endereço de e-mail. Como se diz em inglês? E-mail address. E-mail address. Como se diz em inglês endereço de e-mail? Meu endereço de e-mail é... Em inglês? My e-mail address is... Repita comigo. My e-mail address is... Como se diz... Meu endereço de e-mail é... My e-mail address is... Muito bem. Meu endereço de e-mail é... Learner, arroba, gmail, ponto com. Como se diz isso daqui em inglês? Arroba, ponto, com, gmail. My e-mail address is... My e-mail address is... Learner, at, gmail, dot com. My e-mail address is... Learner, at, gmail, dot com. E-mail, ponto, dot, d-o-t, dot, ponto, dot com. Dot com, dot com, ponto com. Então, você já conhecia arroba em inglês? Não conhecia? Então, já vale o like aqui nesse vídeo. Já deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, listen and repeat. Porque você vai aprender muito mais. Aqui você tem muito conteúdo para você melhorar o seu inglês. Então, como se diz em inglês mesmo, arroba? At. Muito bem. E ponto? Dot. Isso mesmo. Vamos repetir mais uma vez? My e-mail address is... Learner, at, gmail, dot com. Vou falar devagar agora, tá bom? My e-mail address is... Learner, at, gmail, dot com. Repita comigo. Vou ficar esperando. Muito bem. Então, como se diz em inglês, meu endereço gmail é... Learner, arroba, gmail, ponto com. My e-mail address is... Learner, at, gmail, dot com. Agora sim, hein? Então, agora você já sabe falar o seu e-mail em inglês. Tá bom? Arroba, at, e ponto, dot. Número de telefone. Número de telefone em inglês é... Phone number. Phone number. Phone number. Repita comigo. Phone number. Como se diz em inglês número de telefone? Phone number. Exatamente. Meu número de telefone é... Oito, quatro. Em inglês... My phone number is... Eight, four. My phone number is... Eight, four. Repita comigo. My phone number is... Eight, four. Relembra, como se diz em inglês... Meu número de telefone é... Oito, quatro. My phone number is... Eight, four. Três, meia, cinco, nove. Em inglês é... Three, six, five, nine. Three, six, five, nine. Repita comigo. Three, six, five, nine. Vamos relembrar como se diz em inglês... Três, meia, cinco, nove. Three, six, five, nine. Muito bem. Meu número de telefone é... Oito, quatro. Três, meia, cinco, nove. Em inglês é... My phone number is... Eight, four. Three, six. Five, nine. Repita comigo. My phone number is... Eight, four. Three, six. Five, nine. Só mais uma vez. My phone number is... Eight, four. Three, six. Five, nine. Pois é, student. Percebe que estamos adicionando palavras gradativamente, bem aos pouquinhos, para que você consiga falar? Então, é isso. O seu papel é repetir. Repetindo, você vai memorizando aos poucos. E assim, você vai conseguindo melhorar o seu inglês. Então, como se diz em inglês, meu número de telefone é... Oito, quatro. Três, meia, cinco, nove. My phone number is... Eight, four. Three, six. Five, nine. Quatro, dois, três, meia. Em inglês... Four, two, three, six. Repita comigo. Four, two, three, six. Repita mais uma vez. Four, two, three, six. Muito bem. Então, como se diz em inglês, quatro, dois, três, meia? Four, two, three, six. Exatamente. Meu número de telefone é... Oito, quatro, três, meia. Cinco, nove. Quatro, dois, três, meia. My phone number is... Eight, four. Three, six. Five, nine. Four, two. Three, six. Repita comigo. My phone number is... Eight, four. Three, six. Five, nine. Four, two. Three, six. Então, como se diz em inglês, meu número de telefone é... Oito, quatro. Três, meia. Cinco, nove. Quatro, dois. Três, meia. Três, meia. Meu número de telefone é... Eight, four. Three, six. Five, nine. Four, two. Three, six. A pergunta... Qual é o seu? Em inglês é... What is your? What is your? Perceba que o what termina com T, consoante, e isso começa com som de vogal. A letra I. Mas, em inglês, quando uma palavra termina em consoante e a próxima começa com som de vogal, temos um novo som. E, na maioria das vezes, quando uma palavra termina em T e a próxima é vogal, temos um novo som que é o som de R. Então, é muito comum ouvir... What is? Repita comigo. What is? É muito importante você saber disso, porque você vai acostumar o seu ouvido, e aí, quando você ouvir um nativo falando, ou ouvir uma música, assistir um filme, você vai reconhecer rapidamente. Então, pega essa dica, ok? Vamos lá? Repita comigo. What is your? What is your? Como se diz em inglês qual é o seu? What is your? Muito bem. Qual é o seu número de telefone? Em inglês é... What is your phone number? What is your phone number? Repita comigo. What is your phone number? Percebe aqui, student, que... Qual é o seu? What is your? Então, eu posso substituir por endereço de e-mail, por número de telefone, por endereço apenas, e não endereço de e-mail. Percebe que dá para fazer várias combinações? Então, aprenda a montar frases em inglês assim. Memorize essas estruturas que são essenciais e faça novas combinações. Assim, você vai aprender inglês mais rápido. Então, só por essa dica, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal Listen and Repeat. Aqui temos vários vídeos que vão te ajudar a melhorar o seu inglês. Repita comigo. What is your e-mail address? Como se diz em inglês, qual é o seu endereço de e-mail? What is your e-mail address? Muito bem. Qual é o seu endereço? Em inglês é... What is your e-mail address? Repita comigo. What is your e-mail address? Só mais uma vez. What is your e-mail address? Como se diz qual é o seu endereço? What is your e-mail address? Muito bem. Agora chegamos no desafio, no challenge. Aqui você vai ser desafiado a me dizer, como se diz em inglês, todas as frases em português que eu deixar aqui. E aí eu vou te dar um tempinho para você me falar a resposta antes que apareça aqui na tela. Então, esse é um momento para a gente revisar essa aula. Claro que se você errar, não tem problema. É só você ver o vídeo de novo. Anote. Sabe, quando você anota com papel, caneta, à mão mesmo, sabe? Não só digita, você passa uma mensagem para o seu cérebro. Você meio que carimba todo aquele conteúdo no seu cérebro. Então, é importante você escrever à mão todas essas frases, porque aí você vai memorizar elas mais rápido, tá bom? Mas se não for possível para você escrever agora, apenas relembre e depois, em outro momento, você escreve, porque vai ser muito bom para você, tá bom? Então, vamos ao challenge. Endereço. Vamos relembrar como se diz endereço. Address. Meu endereço é, em inglês, meu endereço é, My address is, my address is, Rua Vermelho, número 6, Rua Vermelho, número 6, 6th Red Street, 6th Red Street, Meu endereço é, Rua Vermelho, número 6, Meu endereço é, Rua Vermelho, número 6, My address is, 6th Red Street, My address is, 6th Red Street, Londres, Londres, Inglaterra, Londres, Inglaterra, London, England, London, England, Meu endereço é, Rua Vermelho, número 6, Londres, Inglaterra, Meu endereço é, Rua Vermelho, número 6, Londres, Inglaterra, My address is, 6th Red Street, London, England, My address is, 6th Red Street, London, England, Endereço de e-mail, Endereço de e-mail é, E-mail address, E-mail address, Meu endereço de e-mail é, Meu endereço de e-mail é, My e-mail address is, Como se diz, Meu endereço de e-mail é, Learner, arroba gmail.com Meu endereço de e-mail é, Learner, arroba gmail.com My e-mail address is, Learner, at gmail.com Número de telefone, Número de telefone é, Phone number, Meu número de telefone é, 8-4, Meu número de telefone é, 8-4, My phone number is, 8-4, 3-6-5-9, 3-6-5-9, 3-6-5-9, 3-6-5-9, Meu número de telefone é, 8-4, 3-6-5-9, Meu número de telefone é, 8-4, 3-6-5-9, 4236 4236 em inglês é 4236 Meu número de telefone é 8436-59-4236 Eita, essa frase aqui é grande, hein? Que desafio, que challenge Meu Deus, vamos lá Meu número de telefone é 8436-59-4236 My phone number is 8436-59-4236 Qual é o seu? Qual é o seu em inglês é Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? What is your phone number? Qual é o seu endereço de e-mail? Qual é o seu endereço de e-mail? Qual é o seu endereço? Em inglês? Qual é o seu endereço? Congratulations! Parabéns! Chegamos no fim da nossa aula. Para você conhecer outras estruturas fixas do idioma inglês que te ajudarão a criar mais frases e melhorar sua memorização, assista a esses outros vídeos. Domine o inglês falado em menos de uma hora. E 40 palavras mais 40 frases com tradução e repetição. See you next class! Até a próxima aula!